Tentando me levantar Vai, tentando me levantar, gente O vídeo Tá salva Vai, gente É tentando me levantar Ó Agora tá gravando? Pra tacar a preda nós Ele nós Meu Deus Ah, caralho Eu tô na puta Eu vou lá pra minha mãe Vou falar com o meu pai Você vai lá de puta Fala pra ele Pega É, ajuda Ajuda Ah, você vai tacar a palinha dentro Porque eu não xinguei não Eu não xinguei não Eu não xinguei não Eu não xinguei não Gente Uh Vamos lá Três Dois Vai Calma aí Três Vai Três Dois Um Garra Vai lá Vai lá Vai lá Três Vai lá Três Joga as bolinhas pra gente Vamos pegar uma bolinha Vamos pegar uma bolinha Joga Olha lá É luta É luta É luta É luta Caiu de encontro a Tiaguinha Caiu no chão Chegou na rasteira Essa luta tá imensa Como é que é música? Não Joga a cadeira Ele tá gravando Não veja a hora Bora beber água Vamos lá beber água Ixi Você não aguenta em mim não Toma a orelha seca Meu chinelo Vem cá Toma Toma Essa guerra Muito difícil mesmo Tá sentando aqui gente Nemo Fala pra ele Fala pra ele E é bacana Olha só Sujeira Sujeira mesmo Sujeira por favor O Enzo bebendo água Ele é um amigo Eu não tenho uma piscina na casa de vocês Não Eu não Toma Obrigada Toma Vamos lá Vou ensinar como usar Primeiro Você tem que aprender A fazer isso Você já aprendeu isso? Eu já aprendi E vocês prenderam também? Beleza Qual é que você se prendeu? Que foi? Sem querer tomar um Foi sem querer Vocês não estão brincando? Não foi Então não joga mais não Então para de brincar Você precisa fazer Isso Você precisa pular Entendeu? Você precisa pular agora E o terceiro Você fazer Isso A gente tem o seu vídeo Do nosso pai E o seu amigo Então Quem conseguiu Dá like e comenta Falou Comenta se eu consegui A gente vai fazer mais um episódio Que gostoso Que gostoso Parece diamante Parece diamante, né? Parece que vai dar diamante Coloquei o pé Vou colocar em 10 segundos 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Meu Deus O pé congelou Ele congelou Ele congelou Ele age congela É sério Ele congela mesmo Chegou? Ai que gostoso Ai que gostoso Oh meu Deus Olha o tamanho Para de pegar Para Tá Tombe Ai Ai misericórdia Cuidado em minha mão Vamos lá no ar condicionado Mais um episódio Mais um episódio Vamos tentar gravar os gatos Vamos tentar gravar os gatos Gatos? Os gatos Daí Claro Bora tentar gravar os gatos Né 3, 2, 1, vale Vem, vem Gente Agora a gente Aqui nessa parte No nosso Trabalho Todos nossos pais Vamos ter Ver os gatos Bora lá Bora Então vamos Agora Deixa o like Se vocês querem ver Deixaram? Então vamos Para essa partida Então a gente tem que virar espianta A gente já virou Vem Sim Primeiro A gente precisa olhar Por aqui É Ó Não tem nada Não tem nada Né A gente vai ter que ir mais Por fundo Nossa Aqui é muito Assustador Né Um pouquinho assustador Mas será Vai ter um bicho Muito malvado É gente Vou vir por aqui Né Para conseguirem Uma casa abandonada Nossa Uma casa abandonada Uma quadra Parece É Uma casa Parece Só com uma escola Gente Comenta 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 10 mil likes Se vocês quiserem Que a gente Entra naquela casa Tá escutando Tá escutando Ela É lá do Pou Vem as costas Tá escutando Sim Escuta Escuta Tá Vem me engano Caralho Gente Acho que é melhor A gente ir embora Melhor eu mesmo Vamos Melhor a gente correr Vem 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 Corre Gente Gente Vamos correr Chegamos Gente Oê Seu pai tá te chamando Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente Gente Um monte de gelo Gente Tô indo Tá muito difícil Passar por aqui A gente tá gravando Então para de gravar E põe aqui Vai lá Tchau 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 Tchau